Bom dia, galera. Tudo bem? Dando continuidade às nossas atividades no basquetebol agora, na segunda aula de basquetebol, a gente vai fazer o passe de peito e o passe picado. Preste atenção na posição da mão, um pé à frente, fazendo esse passe saindo da altura do peito, tanto no peito quanto no picado. Preste atenção na posição da mão. A mão é diferente na hora do passe. Ok? Bom trabalho, boa aula. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.